Aí, minha família, é o seguinte, rapaziada, tô indo lá na casa da Thalita agora buscar ela, mano, por quê? O que que acontece, tropa? Peguei a moto dela, ó, a motinha dela tá comigo, o que que acontece? Falei, mô, vou lá em casa rapidão e já volto pra te buscar. Aí eu cheguei lá em casa, rapaziada, o que que eu fiz, mano? Tomei um banho e capotei, mano, na cama, tá ligado? Ela tá me ligando igual uma desesperada, vem me buscar a Leandra agora, vem me buscar agora. Por quê? Ela quer passar lá no shopping, mano, pra comprar um cabo de carregador porque o dela estragou. O celular dela tá em 5% e ela tá sem carregador, rapaziada. O meu não cabe no dela porque o meu iPhone 15, tá ligado? E o iPhone 15 tem cabo tipo C. Aí não dá pra ela carregar o celular dela como eu cabe. Então, família, eu vou lá na casa dela agora, vou buscar ela pra gente ir lá no shopping. Eu tenho quase certeza que ela não vai encontrar nada aberto nessa hora, mas como ela tá muito brava, mano, eu vou levar ela lá pra ela não achar ruim, né, rapaziada? Então eu vou buscar ela, certo, família? Já deixa muito like, parem aqui rapidão só pra fazer o começo desse vídeo, de falar pra vocês que eu tô postando um vídeo por dia, que não tá recebendo as notificações, mano. Desativa o sininho e ativa novamente, tá ligado? Assim você vai começar a receber de novo. Ou então entra aqui no meu canal e começa a assistir vários vídeos, certo? Mano, não era pra mim ter pegado a motinha dela, rapaz. Eu não sei por que que eu fui pegar a bisinha dela. Olha a bis dela como é que tá, família. Zeradinha e eu falei pra ela o quê? Eu já volto, amor. Já tem mais ou menos umas 3 horas que eu fui pra casa, tava dormindo. Vamos embora, vamos buscar ela. Vamos buscar ela porque senão ela vai ficar muito brava comigo. Vamos embora, vamos embora. Mano, não acredito que você vai sair com uma roupinha desse jeito num frio desse, mano. Ah, mas eu vou... Minha blusa de frio tá aqui, ó. Mano, vida, o shopping vai tá fechado, mano, certeza. Não, agora não. Não vem falar isso, não. Não, peraí, você falou assim, pode ir com a moto. Porque você falou que não ia demorar. Eu falei que... Quantas horas que você foi embora? Eu sei, meu amor, mas você escutou minha mensagem? Você escutou minha mensagem? A mensagem que eu mandei falando que eu dormi. Você falou pra mim, não, não precisa vir agora. Você falou que eu não precisava vir agora. Ah, agora você tá reclamando? Mano, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje você fica sem celular. Nunca. Mano, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, bebê. Hoje você fica sem celular. Ó, olha só, a gente vai pra casa. Olha, a gente vai pra casa, a gente assiste uma Netflix, a gente... Você vai lá no shopping. Tá bom, a gente dá uma namorada pra passar o tempo, entendeu? Mano, a gente dá uma namorada, a gente faz qualquer coisa, mano. Não, mano, eu não posso estar sem casa, não. Tem um monte de coisa pra fechar aqui, um monte de trabalho pra postar ainda, tá maluco? Mas hoje você não vai mexer no celular? Porque a gente vai assistir aquela série que a gente tava assistindo, você tá ligado? Mas eu ainda vou postar, eu tenho trabalho pra fazer ainda. Eu nem fiz isso aqui porque eu tô com medo de descarregar e esperando você aparecer. Ó o que ela mete pra mim. Por que que você demorou? Eu falei pra você, mano, vou dormir, tá ligado? Fui lá e dormi. Mas você me respondeu no WhatsApp? Eu mandei várias mensagens, você me respondeu? Você me respondeu? Ah, depois eu tava dormindo, claro que eu não respondi. Você quer ir dirigir na motoca ou você quer que eu dirija? Então vamos, né, meu filho, porque senão não dá tempo. Que isso, mano. Vamos embora. Mano, rapaziada, ela quer passar lá no shopping. O shopping mais ou menos daqui uns 10 minutos daqui. Já é 10 horas da noite, 10 e meia, na verdade. O shopping já fechou, mano, tenho certeza. Não, o shopping tá aberto. Não, o shopping tá aberto. Mas as lojas que vende de carregador, que é o Store, essas lojas aí. Você trabalha lá? Você não trabalha lá? Você quer apostar comigo? Não. Você quer apostar comigo? Valendo, ó. Diga pra você. Se você quiser, ó. Valendo, ó. Tá valendo. Nunca. Tá valendo. Não, já que você quer apostar comigo, tá valendo. Você que tá querendo apostar, então? Vamos, vamos. Eu aposto meu, você aposto do seu. Vamos? Não, não. Vamos? Você sabe que vai estar fechado, né? Você vai ter que dizer que tá fechado. Eu não trabalho lá, você trabalha lá. Eu não trabalho lá, mas eu tenho uns parceiros que trabalham lá. Quem tem parceiro que trabalha lá, o que não? Então, vamos embora, 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 vamos embora. Vai, marcha. Aí, minha rapaziada. Chegamos aqui no shopping. E eu falei pra ela que ela não vai conseguir encontrar o que ela tá procurando, mano. Se eu não achar o que eu quero, eu acho outra coisa que eu tô lá. Não, então você veio pro shopping já... Você já veio pro shopping, então, com outras intenções, né? Porque não é possível, mano. Eu falei assim, mano, você não vai conseguir encontrar, mano. E eu nem sei o que que é, rapaziada, o que ela vai pedir, tá ligado? O que ela vai pedir, o que ela vai comprar, eu nem sei o que que é. Eu só sei que ela não vai encontrar, porque vai estar fechado, mano. É certeza. Certeza absoluta que vai estar fechado. Então, vamos nessa, então? Vamos ver se não vai estar fechado? Eu duvido, mano. Eu bato uma aposta com qualquer um se não vai estar fechado. Eu consigo outra coisa. Eu bato uma aposta com você se não vai estar fechado. Quer apostar quanto comigo? Não, não, não. Quer apostar quanto comigo? É, você já veio correndo risco, então, pra que que você veio? Ah, eu vim correndo risco, é. Pra que que você veio, então? Pra que que eu vou ficar em casa, se eu posso vir e perguntar, ver se eu acho que... Então tá bom, né? Vamos lá, né? Bora. Aí, família, chegamos aqui no shopping, tem um pessoalzinho ali na frente. Vou levar teu carro. E vamos embora, filho. Tá ligado. Aí, minha rapaziada, ó, já andamos o shopping inteiro, 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 e nada dela encontrar o que ela quer. É, mas ok, agora eu vou conseguir o que eu quero. O que que você quer, minha filha, fala. O que você conseguiria fazer comigo? Mano, ela tá com esses papos desde a hora que a gente entrou. Amor, vamos pro elevador, você faz tudo que você queria fazer comigo naquele dia. Sabe por que que ela tá falando isso, rapaziada? Porque teve um dia que eu chamei ela pra fazer no seu elevador. Aí ela ficou com esses negócios na mente, tá ligado? É. Mano, tá maluca. Agora, ó, o que que ela tá fazendo, rapaziada? Ela subiu pro 1, já subiu pro 2, subiu pro 3, tá descendo pro 0 de novo. Mano, você não me atiça, não. Porque se você ficar me atiçando aqui dentro, não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Tô logo falando, filha. Você fica logo tranquila na sua aí, ó. Por quê, cara? Porque se você ficar... Ah, eu tô tranquilo, mano. Você... Ó, tô tranquilo, família. Já hoje não. Fala aí o que que você falou naquela hora. Fala. Eu falei que eu ia fazer você fazer o que você falou que ia fazer. O que que eu falei que ia fazer? Fala. Não, agora fala aí o que que eu falei. Você falou que ia me pegar. Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Você falou. Quem falou isso foi você. Você falou. A vez na hora que foi subir na hora que você falou, ó. Do jeito que você tá onde tem aqui. Mas que dia foi isso? Hoje. Não foi hoje, meu filho. Você tá maluco. Mano, você tá louco onde que a gente tá. A gente subiu daqui, rapaziada. Mano, vamos embora. É sério. Vamos, vamos, vamos vazar. Não, tá subindo. Não, tá subindo. Não, tá subindo. Vamos embora, minha filha. Vamos embora. Para de gracinha aqui. Lá em casa você pode fazer essas gracinhas, tá bom? Não, eu quero fazer aqui. Você não falou o que que você falou. Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Você tá... Ó, você tá escutando demais. Vamos pra casa. Você tá precisando tomar um banho de água gelada. Porque você tá pegando fogo. Certo? Certo. Você tá pegando fogo. Então, você tá precisando tomar um banhozinho de água gelada, tá bom? O que que você falou lá em casa? Mano, família. Família, é o seguinte. Esse dia a gente veio no choco. Eu falei pra ela que a gente ia falar, vamos fazer uma besteirinha no elevador. Aí eu acho que ela só veio aqui só por causa disso, né, minha filha? Fala sério. Porque você sabia que não ia encontrar nada aberto nessa hora. Você sabia? É porque eles estavam deporando pra ir me buscar. Eu falei que eu pus lá, vamos vir com urgente. É, né? Mas tá bom. Chegar em casa nós resolvemos. Não tem problema. Não tem problema. Chegar em casa nós resolvemos. Tá bom? Vamos descer agora, né, rapaziada? Eu estava com um dinado de casa, cara. Por que que você veio pra cá? Vamos lá. Vambora. Mano, ela queria me arrastar pro elevador pra fazer besteira, rapaziada. Vocês acreditam, mano? Ela queria, mas eu não quis, porque eu sou comportado. Eu sou um menino comportável. Tá entendendo? Eu sou um garoto. Pera aí. Eu sou um garoto comportado. Calma aí. Você. Você que fica me arrastando e me levando pra esses caminhos que eu não quero ir. Você lembra daquele vídeo que eu chamei, eu lembro, no provador? No provador? Ó, mano. Você viu? Aí agora eu chamei pra elevador. Ela me chama pro elevador. Ela me chama pro provador de roupa do shopping. Você é louca? Você é louca? Já pensou? Calma aí, rapidão. Já pensou? A gente tá lá no elevador. Aí você fala assim, ah, vamos fazer tal coisa. A gente vai lá e faz. E alguém pega nós? Você já pensou? Não, você já pensou? Com certeza eles vão chamar a polícia. É proibido amar agora. Mano, você tá maluco. É proibido amar em pleno dia dos namorados. Você não quer amar, você quer babar. É meia pouco. É proibido a pouco.